É o seguinte, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Tio GZ, no vídeo de hoje galera Eu vou estar falando um pouco quantos que eu gasto de manutenção com a minha fã 150, é isso mesmo Mas antes de tudo, se você não é inscrito, vem fazer parte, sai vídeo todo dia, às 19h no canal ou então meio dia Então mano, já se inscreve aí e corre, vem fazer parte que é só conteúdo diferenciado, beleza? Lembrando rapaziada, se você não me segue lá no Instagram, eu peço por favor, me siga lá no Instagram Hoje é a plataforma que eu mais utilizo, que eu troco a maior ideia com vocês, é o Instagram Então mano, chama lá no Instagram, se tiver alguma dúvida pode chamar, que é tudo nosso Me segue lá, que eu posto coisa diariamente, vários reais da horas, então acompanha lá, beleza? Mas vamos então, vamos para esse vídeo, eu vou falar um pouco para vocês quantos que eu gasto de manutenção com a minha fã 150 Para quem não sabe, eu tenho uma fã 150 2012, ultimamente eu uso ela para entrega, tá ligado? Eu uso bastante a fã 150 e eu posso falar para vocês quanto que ela gasta com a manutenção, tá ligado? Muitas das vezes as pessoas estão querendo comprar uma fã 150 e acabam que tem essa dúvida Mas hoje, essa dúvida sua vai acabar, beleza? Primeira coisa, gasolina, a mais importante, eu devo dizer Quanto que eu gasto de gasolina com a fã 150? Quando ela está na reserva da reserva, rapaziada Com o preço atual da gasolina que está R$ 4,69, R$ 4,70, mais ou menos assim que está aqui na minha cidade da Atuba Estou gastando entre R$ 50,00 para abastecer ela, tá ligado? Como a gasolina abaixou, está esse preço Quando a gasolina estava alta, estava gastando quase R$ 70,00, R$ 75,00 para abastecer ela, tá ligado? Mas como a gasolina abaixou, então em média R$ 50,00 está dando 10 litros, alguma coisa assim, tá ligado? Quanto tempo que dura com o tanque cheio? Como eu rodo bastante, rodo o tempo todo, diariamente eu estou nas entregas Então em média 3, 3 dias e meio Acho que não chega a chegar no quarto dia, tá ligado? Mas em média 3 dias, 3 dias e meio Não sei, tipo assim, quantos que ela está fazendo por litro, não faço ideia, tá ligado? Vai variar também do jeito que você anda, se você anda tuxado, se você anda de boa Vai variar várias coisas, tá ligado? Você pega muita rodovia, você pega muita cidade Mas em média R$ 50,00 dura uns 3 dias mais ou menos comigo, beleza? Vamos para a segunda coisa que é importante também, que é o óleo Eu atualmente, rapaziada, eu coloco o óleo R$ 10,30 da Mobil, beleza? É o que eu coloco na minha fã Em média ele está custando R$ 35,00 Mas eu pago mais R$ 5,00 para os caras trocar O porquê? Não é que eu sou Nutella não Eu pago mais R$ 5,00 porque Zoou o parafuso lá embaixo, onde você desrosqueia para sair o óleo, tá ligado? E eu estou com preguiça de trocar Então eu falo, ah, levo lá, cincão, o cara troca lá e boa, tá ligado? Não tem a dor de cabeça de eu ir lá, desparafusar Mas em média está R$ 35,00 o óleo aqui na minha cidade Varia de local para local Tem lugar que está R$ 40,00, tem lugar que está R$ 27,00, beleza? Mas varia de local para local E R$ 35,00, se eu não me engano Não lembro se é R$ 35,00 ou R$ 27,00 Mas acho que é R$ 35,00 e mais R$ 5,00 para os caras trocar, beleza? Então em média R$ 40,00 por semana que eu gasto isso Que toda semana eu troco óleo e toda semana tem que abastecer, lógico Então por semana eu gasto uma grana com combustível e com óleo, rapaziada Eu troco óleo toda semana porque eu sou entregador Então eu rodo 1.000 km por semana, rapaziada, é muita coisa Então por causa disso tem que ficar trocando óleo sempre Eu não recomendo andar mais que 1.000 km com óleo, com o mesmo óleo Porque, mano, não indica, tá ligado? Todo mundo sabe disso Então vamos para a terceira coisa, em questão de relação Todo mundo sabe o que é relação da moto, né rapaziada? É esse aqui que tá aparecendo na tela aí pra vocês Isso é a relação da moto Varia de valor pra moto pra moto Tipo assim, a do meu primo tem um valor que a R$ 125,00 dele tem um valor R$ 160,00 tem um valor, R$ 151,00 tem um valor, R$ 200,00 Mano, varia de moto pra moto, beleza? Então a minha em média tá R$ 130,00 a R$ 160,00 Mas eu acho que não chega a ser R$ 160,00 Chega a ser R$ 130,00 mesmo, beleza? Ou às vezes até um pouco mais barato, beleza? R$ 120,00, alguma coisa assim Mas em média tá custando isso a relação Relação, mano, dura bastante Eu nunca cheguei a contar quanto tempo que dura a relação Mas eu posso provar que dura bastante tempo A relação pelo menos dura bastante tempo, beleza? Então é uma preocupação a menos, beleza? Então em média R$ 130,00 aí pra você trocar a relação da Fãs 150 A próxima coisa aqui é o pneu, rapaziada Quantos custa o pneu da Fãs 150? Vamos lá Pneu traseiro da última vez que eu troquei É o Vipal que eu coloquei Paguei R$ 205,00 o traseiro, beleza? Da frente eu coloquei um que a galera não recomenda Que é o Tecnique Que todo mundo fala que é ruim, realmente é ruim Só que como não tava com tanta condição assim Eu peguei o Tecnique que foi R$ 190,00 É o valor de R$ 190,00, R$ 195,00 Se eu não me engano, o Tecnique dianteiro, beleza? De marca, mano, eu não entendo muito de marca de pneu Qual marca é a melhor, qual que... Eu sempre, depois que eu comprei essa moto Eu sempre coloquei Vipal Eu gostei demais Porque, mano, a última vez que eu troquei Durou em média sete meses O Vipal na minha moto, tá ligado? Então eu curti demais Que dura bastante tempo Então varia de pneu para pneu Do qual você vai trocar O tanto de tempo que ela vai aguentar, tá ligado? Tem pneu que dura três meses, tem pneu que dura cinco Tem pneu que dura um ano, tá ligado? Então varia de pneu para pneu Do valor também vai variando de pneu para pneu Mas, em média, R$ 200,00 o pneu, beleza? Dá fã A próxima coisa E podemos dizer a última A questão da lona O que que é lona? Tá aparecendo na tela pra vocês Isso é a lona É algo que faz frear a moto, tá ligado? Tem moto que tem a freia disco E tem moto que tem freia lona Eu vou falar freia a lona Porque a minha Fanta 152 em 2012 É freia a lona Então como a minha é freia a lona Em média Eu gasto Eu não sei o valor exato, rapaziada Mas eu tô em mente R$ 50,00 pra trocar Acho que é R$ 45,00 R$ 35,00 Se eu não me engano, beleza? Mas eu vou colocar Vou jogar um pouco alto Que é R$ 50,00 pra trocar a lona Daí vai decorrer Você vai colocar o da frente Ou de trás, tá ligado? Mas, normalmente O da frente dura bem mais tempo Do que a lona traseira, beleza? Lógico, depende muito do jeito que você anda Você anda freando muito o freio da frente Você anda freando muito o freio de trás E eu, particularmente Eu uso bastante Mais o freio traseiro Do que o freio dianteiro Tempo em média, rapaziada Eu não sei exatamente O tanto de tempo que dura A lona Porque eu realmente nunca contei isso daí Tá ligado? Mas dura até que um tempinho legal Depende do jeito que anda também Você anda correndo e freio Ando correndo e freio E freio E o tempo todo freando Ela vai gastar bem mais Bem mais rápido, beleza? Então, é isso Comenta aí abaixo O que você achou Se a sua moto gasta mais Se a sua moto gasta menos Qual é o valor da manutenção Que você achou que era Se achou que ficou da hora Comenta aí Vamos interagir aí com nós Lembrando, se você tem alguma dúvida Pode comentar aí abaixo Que eu vou estar lendo O mais rápido possível Ou se você quiser um pouco mais de sigilo Pode me chamar lá no Insta Tá aparecendo na tela E é isso, beleza? Vou finalizar mais um vídeo Se você gostou, deixe seu like Comenta aí abaixo O que você achou Se você quer Se você quer mais vídeos assim Comenta aí Às vezes eu vou até fazer O da Shinerai Mais pra frente Então comenta aí Se você quer o da Shinerai Beleza? Então tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Até amanhã, rapaziada Fui Fui E até amanhã, rapaziada E até amanhã, rapaziada E até amanhã, rapaziada Tchau The best for tomorrow Of what you felt What I felt Is totally different From each other This delusion Kept in our hearts It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you I can't take over you I can't take over you I can't take over you